Na hora de acordar O mundo inteiro cheira a café E a gente vai trabalhar Em noite alta é tão bom ficar alto Até cair no sono dos justos Justamente ao seu lado Do outro lado bem desperto Eu crio o corpo, cresço, levanto o voo Eu faço tudo, mundo não passa, desboço E o tempo passa E eu pulo e nado E o mundo é nosso Até o despertador tocar Na hora de acordar Difícil é ficar de pé O mundo inteiro cheira a café E a gente vai trabalhar Na hora de acordar Difícil é ficar de pé O mundo inteiro cheira a café E a gente vai trabalhar Em noite alta é tão bom ficar alto Até cair no sono dos justos Justamente ao seu lado Do outro lado bem desperto Eu crio o corpo, cresço, levanto o voo Eu faço tudo, mundo não passa, desboço E o tempo passa E eu pulo e nado E o mundo é nosso Até o despertador tocar Na hora de acordar Difícil é ficar de pé O mundo inteiro cheira a café E a gente vai trabalhar Na hora de acordar Difícil é ficar de pé O mundo inteiro cheira a café E a gente vai trabalhar E lá vem mais um longo dia Que a gente tanto tenta tudo Pra vida melhorar Seja como for o clima O tempo, o mundo A gente tanto tenta tudo Pra vida melhorar E depois vai lá Já pode voltar pra casa Só pensa em descansar Botar os pés para cima Beber um maracujá Já pensa em outra vida Viver num outro lugar Talvez até outra vida Até a alta noite chegar Na hora de acordar Difícil é ficar de pé O mundo inteiro cheira a café E a gente vai trabalhar Na hora de acordar Difícil é ficar de pé O mundo inteiro cheira a café E a gente vai trabalhar A hora de acordando Ano mais outro lugar A gente vai encontrar